Eu tava pensando, será que eu tenho que usar camisinha mesmo? Cara, os casos de HIV tem aumentado no Brasil. E a AIDS é uma doença que ainda não tem cura. Pra que se arriscar? Mas, sem desculpa. Não importa se o nome é Jennifer, João, Jesco ou Jorge. Se é no Carnaval ou em qualquer outro lugar, tem que usar camisinha. Isso pode mudar a nossa vida. Por isso pare, pense e use camisinha. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Governo Federal.